Bom dia, o vlog de hoje é de sacolão. Bom, meu nome é Elisângela Santos, espero que vocês venham se inscrever, compartilhar, não deixe de sentar o dedo aí no like, isso me ajuda a divulgar meu vídeo para mais pessoas, isso me ajuda o YouTube a passar meu vídeo para mais pessoas. Meninas, bom, o vlog de hoje foi de sacolão, bom, como vocês me acompanham todo mês, meu sacolão eu trago mais coisas, sendo que porém está tudo muito caro no sacolão, aumentou tudo, não sei se foi por conta da chuva, mas está tudo muito caro, mais em conta estava o ovo, o ovo que estava mais em conta, mas o resto, tudo muito caro meninas, então eu comprei o essencial, porque eu vou usar só, tá? Vamos lá? Bom, começando aqui eu comprei 3kg de cebola, né, cebola estava em conta, estava 3,58, eu comprei aqui 1kg, 1,5kg de aro, está vendo? 23 reais o quilo do aro, muito caro, comprei aqui 2kg de tangerina, estava 2,85, isso aqui estava barato, comprei aqui, é couve-flor, linda né, 4,95 A couve-flor, comprei aqui 2 moles de agrião, o verde está barato, 99,95 centavos, comprei aqui batata, né, 2kg de batata, quase 3, estava 3,68, comprei aqui 3 comérgios de, 3 cartelas de ovo, estava 10,98, comprei aqui o empim, está vendo? Comprei aqui o empim, ó, está vendo? Enxutinho, fresquinho, comprei aqui pepino, quem gosta de pepino? Diga aí, comenta aí se vocês gostam de pepino, eu amo! Comprei tomate, tomate, tomate estava 6 e pouco, estava muito caro, quase 7 reais o quilo, e comprei aqui alface, estava 1 real e 35 centavos, muito em conta Bom, essas foram minhas comprinhas de sacolão, espero que vocês gostam, curtam e compartilhem, tá? E digam aí na região de vocês se aumentou o valor, se está barato, se está caro, digam aí, tá? É isso aí, meninos, não esqueçam de deixar um joinha e um comentário, ó, beijo no coração de todas, tá? Bom dia, meninas! Bom, eu comprei pepino, aí eu já vou lavando o pepino, né? Vou lavar também o alface, que eu deixo tudo lavadinho no pote, deixo tudo lavadinho no pote pra poder ir usando aos poucos Primeiro higienizo tudo, né? Depois de higienizado, eu coloco um pote na geladeira É assim eu vou fazendo com todos, né? Eu comprei 2 molhos de alface, comprei 2 molhos de agrião, comprei aqui 2 pepinos Pra fazer a saladinha da semana A gente sabe que com 2 dias o alface, ele já fica murcho, já fica preto Então eu vou fazer, eu comprei aqui também em pin, né? Hoje foi quarta-feira, foi dia de feira Tinha bastante coisa baratinha que eu mostrei pra vocês Não estava tudo barato, por isso que eu não trouxe mais coisa, né? Mas isso aí estava barato, estava 2,39 quilos Eu comprei 2 quilos de em pin, né? E comprei verduras, porque as verduras estavam 99 centavos Aí já está tudo lavadinho, né? O agrião, o alface É... o... 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 O corpo começa a cortar carne, né? Vou fazer uma carne com em pin Meninas, quem gosta de carne com em pin? Eu adoro, meninas Geralmente o povo chama de vaca tolada, né? Eu gosto muito de carne com em pin Eu não sei se vocês gostam Se vocês gostam... Tchau 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 E aí E é maravilhoso, gente Muito bom Eu não me arrependo de usar esse empim É muito gostoso Ele desmancha Eu vou botar aqui de massa tomate Pra dar uma coisinha Aí eu vou colocar o empim aqui O empim aí eu vou botar aqui na pressão O empim com carne Ai, gente, eu gosto muito Em casa o pessoal curte bastante O empim com carne Vou colocar aqui 40 minutinhos na pressão E vou fazer uma saladinha Salavês de tomate Eu gosto de agrião Com alface Agrião é muito bom pulmão, né, gente? Muito bom Quer ver? Esses dias eu fiz um xarope aqui de agrião Com meu marido E ele botou muito catarro pra fora Ai, então Comer ele na salada fresquinha Também é muito bom pulmão O alface ele é bom Porque o alface ele é Ele é um Ai, eu gosto muito de verde, gente Cor de alface Bertalho Bertalho que a gente não encontra fácil no mercado, né? No sacolão Mas eu gosto muito Vou fazer aqui meu Alface com agrião Picar bem picadinho Né? Ai, eu piquei já Tô picadinho Piquei Tô terminando de picar aqui o pepino Adoro pepino na salada, meninas Diego, mas se vocês gostam Vou picar aqui um tomatinho Ai, amor Tudo de bom, gente Tudo de bom Tudo de bom Reco com azeite Comprei o azeite barato Não tava a casa Tava R$27,00 Um R$500 Meio litro, né? Tava muito em conta Geralmente eu compro R$20,00 Um pequeno Comprei um grande E... Geralmente tá R$30,00 R$33,00 Tava R$33,00 Os outros mais caros Na promoção Tava esse que eu comprei De R$27,00 Ai eu faço assim Gente, eu adoro saladinha Gente Saladinha com milho e meijo Ó, tá prontinho O regão pode Azeite Vinagre Azeite A gente gosta de colocar vinagre, né? Vinagre também é bom Mas eu gosto de colocar azeite Dar uma regadazinha E... Vamos ver a carne Como que tá? Olha, meninas Que cheiro maravilhoso Olha isso Comida de verdade, né? Beijo Tchau 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 Tchau